Oi Elaine, oi equipe! Gratidão mais uma vez dar meu depoimento para vocês. Eu conheci Elaine no final de 2017, onde uma amiga minha curtiu a página dela e apareceu lá para mim, a cura do DNA. Até então nunca tinha ouvido falar de física quântica, nada disso, e eu me interessei porque eu estava num processo de depressão muito grande, onde já faziam, eu acho que eu nem me lembrava mais, porque era uma atrás da outra, síndrome de pânico, não saia mais de casa, já faziam dois anos que eu tinha diarreia todos os dias, então era uma coisa assim que eu já não saía mais de casa. E eu falei assim, deixa eu entender o que é isso, o que quer dizer isso, porque eu não conhecia nada, né? E aí comecei a assistir tudo, tudo, tudo que era gratuito no YouTube e Elaine abriu as vagas para o Olo 4. E na época, porque tudo vem tudo junto, misturado, estava passando por escassez financeira, dívidas, que na época eram mais de 10 mil reais, que para mim era impagável. E eu comecei a assistir Elaine e comecei a me identificar com a história dela. Falei, uau, se ela conseguiu, eu também posso. Eu não tinha como fazer o curso. Um dia antes, quando ela estava já, olha gente, até tal data vai fechar e tal, e eu recebi um cartão de crédito exatamente do valor do curso. Foi incrível. Eu cheguei, sabe aquele cartão que você nem lembrava mais? Ele apareceu com o limite do curso. Eu fui lá e fiz a inscrição e comecei a fazer. Quando eu, nessa época, quando eu entrei no treinamento, logo em seguida eu saí de férias. Então eu não fui para lugar nenhum, né? Porque a pessoa que estava vivendo em escassez ia para onde? E comecei a fazer tudo, exatamente tudo o que ela falava no treinamento. Tudo. Eu entrei de cabeça. E aí comecei, as mudanças começaram a acontecer na minha vida. As primeiras coisas, eu comecei a sair de casa, eu comecei a ir no shopping, coisa que eu não fazia mais, porque toda vez que eu ia, eu tinha meus barracos de aéia. E foi assim, um processo de cada vez, né? E foi curas em cima de curas. Depois, eu não parei nunca mais, gente, estou falando demais. Eu nunca mais parei de seguir a Elaine. Participei do Alucino, que foi assim, um presente de Deus para mim. Tive uma participação de uma live dela também, que foi incrível. Onde eu dei o apoimento, porque eu sou maquiadora, né? E aí uma amiga minha postou dizendo que tinha curtido. Então foram várias cocriações, que tudo, tudo, tudo o que a gente pede e agradece, se isso é real. E eu quero também agradecer, assim, que eu ainda não estou no nível financeiro que eu almejo, né? Que é o céu, o limite. Mas eu quentei todas as minhas dívidas. E essa semana, gente, que incrível. Eu vou fazer uma especialização com uma maquiadora que eu sempre sonhei. Então, é assim, são várias coisas. E a gente começa, como a Elaine diz, a gente começa a cocriar coisas que a gente nem imagina. Pequenas coisinhas, né, gente? E assim, é tanta gratidão, é tanta gratidão. E agora ela está fazendo lives diárias, né? E assim, eu estou assistindo. E ontem também foi incrível, incrível, incrível que ela falou sobre emprego, né? Profissional, vida profissional. Então é isso, gente. Ai, meu sonho, meu sonho, meu sonho é ser Hollow Angel, porque eu acho que a gente, eu quero poder ajudar outras pessoas a saírem dessa situação. Porque você acredita, depois que a gente fez a live, várias pessoas começaram a me procurar, me perguntar como que foi, se realmente o treinamento é tudo aquilo mesmo, o que que eu fiz. Ai, gente, é tão lindo, é tão gratificante você poder ajudar as pessoas, né? Então é isso. Um beijo, te amo, Elaine. Amo vocês, equipe. Gratidão.